Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontram no livro de Gênesis, capítulo de número 39 e versículo de número 7 que diz assim Aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu Senhor pôs os olhos em José e lhe disse Deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu Senhor Tem-me pomordomo o meu Senhor e não sabe do que há em casa Pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos Ele não é maior do que eu nessa casa em nenhuma coisa me vedou Se não a ti, porque és sua mulher Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus, amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra Aqui nós vamos ver que mesmo, aleluia, José, estando ali com grandes dores, com grandes sofrimentos Tendo sido vendido pelos seus irmãos, aleluia, passando pelas tribulações que passou José continuou sendo fiel ao Senhor José continuou firme, ir abaixo do decantrabaia Firme no propósito, porque se José se deita com a mulher de Potifar Ele perderia tudo que Deus já havia designado para a vida dele Deus me trouxe aqui para te dizer, aleluia, não troca aquilo que ele tem para você Ele tem coisa grande, ele tem coisa firme, ele tem coisa extraordinária para fazer na tua vida Mas para isso você não pode, aleluia, trocar o que Deus tem para você por um momento Era abaixo do decantrabaia José não trocou, aleluia, aquilo que Deus tinha designado para a vida dele por causa de um momento, não A Bíblia diz que ele continuou sendo fiel E ele disse, como é que eu vou pecar contra Deus, era abaixo do decantrabaia Porque ele sabia que se ele se deitasse com a mulher de Potifar Ele estaria pecando contra Deus, era abaixo do decantra Além de estar traindo a confiança de Potifar Ele se preocupava muito além, aleluia, e traiu nosso Deus E Deus está dizendo para você, aleluia, não troca aquilo que Deus te entregou Porque se José se deita com a mulher de Potifar, acabou Ele não seria governador, era abaixo do decantrabaia A palavra não se cumpriria Ele teria promessa, mas ele morreria, era abaixo do decantrabaia Porque todo aquele, aleluia, que não se coloca na posição, não recebe a promessa Porque Deus pode ter uma promessa linda, maravilhosa Mas se você não se colocar na posição Se você, aleluia, não fugir da aparência do mal Você, era abaixo do decantrabaia, automaticamente vai morrer espiritualmente Vai perder a promessa e não tem para onde correr Mas José escolheu esperar, era abaixo do decantrabaia Escolha esperar Salmo 40 diz, esperei com paciência no Senhor E ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor Muita gente não gosta do Salmo 40 porque fala em esperar Aí diz, irmã, mas esperei Pois é, mas o salmista não diz só esperei Fiquei esperando e morri esperando, não Ele diz, esperei com paciência no Senhor Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor Ou seja, Deus me ouviu, era abaixo do decantrabaia Ou seja, aleluia, eu não caí aqui de paraquedas Era abaixo do decantrabaia Tem um Deus que me escuta Tem um Deus que está comigo, eu tenho uma trajetória Não foi de repente que Deus fez na minha vida Foi isso que aconteceu na vida de José Deus tinha, aleluia, se apresentado para ele José estava criando com Deus uma história Dali, era abaixo do decantrabaia Em diante, ele tinha um propósito para se cumprir Foi isso que José fez José cumpriu com excelência o seu propósito Por isso que José virou governador da terra do Egito Sabe por quê? Porque José não deixou a aparência do mal Era abaixo do decantra seduzi-lo E levar ele, aleluia, para um caminho Que ele perderia todos os propósitos Deus está dizendo para você Deus trouxe pessoas aqui para te alertar e te dizer Cuidado, cuidado para que ir abaixo do decantrabaia O inimigo não leve você, aleluia Através de teias, através de sedução Através de mentiras, aleluia Para um caminho que é um caminho tortuoso Um caminho de morte Ir abaixo do decantrabaia Você tem que fugir da aparência do mal Você tem que fugir da aparência da mulher dútera Ir abaixo do decantra O que em provérbios diz Rabasto decantrabaia Cuidado com a mulher dútera E Deus está dizendo para pessoas Tome cuidado Ribe canta la mandora E canta rabasto Tome cuidado homens Tome cuidado mulheres Jesus foi levado Aleluia ao deserto A Bíblia diz que ele jejuou Quarenta dias e quarenta noites E teve fome Quando ele teve fome O inimigo lançou o quê sobre ele? Lançou sobre ele pedra? Não Disse para ele Transforme essas pedras em pão Falou logo do pão Foi tocando logo na fragilidade Para tentar destruir Para tentar derrubar Para tentar arruinar Mas Jesus se manteve firme José se manteve firme E Deus está dizendo para pessoas Se mantenha firme Porque você pode Ir abaixo do decanto Talvez você olhe e diz Irmã Jesus é Jesus Por isso que ele se mantém firme Pois é Mas José também era falho Ser humano imperfeito E pecador Mas mesmo assim ele conseguiu Então se ele venceu Se Jesus venceu Nós também vamos vencer Deus está dizendo para você Fuja da aparência do mal Porque eu tenho uma coisa grande Para te entregar Mas não se entregue Para a mulher de Potifar Não se entregue Para os prazeres da carne Para que você não perca Aquilo que Deus já prometeu Para a tua vida Que Deus te abençoe Para a tua vida Que Deus te abençoe